Música É comigo mesmo, meus amigos e minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu vou trazer uma matéria, não é vídeo, sobre o 148, só ele. O outro vídeo que a gente fez, nós temos é 13, nós temos 10, nós temos 12, né, velho? Tal, tal, tal. Hoje ele já está, no lugar que só tem ele separado, já é 6 meses, a primeira catação, mas ele é 6 meses mais velho que aquele outro vídeo. E vou estar falando para vocês sobre a respeito dele, se pode plantar ele no adensamento ou não. E mais, vou começar assim, ó. Ih, é café puro! Bora, gente, olha só. Pia, né, Lena? Que bom demais. Bom demais da... Olha só, gente, é um espetáculo de café, um luxo da goiaba. Setador. Pia, pia, pia. Primeira colheita, hein, amor? Olha só. Sabe, cadê 15 litros de um pé de café desse? Capricho, tá com café desse aqui, primeira colheita, olha. Olha que luxo. Gente, é um café, ele é resistente, né, Lena? Uhum. Há doenças, há seca, tá? É um pouquinho, não é precoce, tá, gente? É intermediário, olha. Gente, eu vou mostrar para vocês, mas vamos pôr esse pé de café. Muitas pessoas reclamam de pé de galinha. Mas um pé de galinha desse aí todo mundo quer, né? Olha só. Quem não quer um pé de galinha desse? Olha só. É, mas é porque é a primeira safra também, né, meu amor? É a primeira safra. É a primeira safra. Então não tem mais pé de galinha. Tem um negócio de pé de galinha aqui, como eu mostrei aqui, dá dorinho de café. É, mas depois da safra não vai ter mais, né, meu bem? Olha que luxo. Gente, a natureza deles, as caem as folhas mesmo, tá? O cara me falou ali, o Papo Elba. Viveiro Robusto. De acordo que ele vai madurando. Viveiro Robusto, capixaba. Tá, gente? Vocês só encontram esse material aqui. Cento e quarenta e oito. Mas quem é Rio Quartel, né, meu amor? É Rio Quartel. Linhares. E café purinho! Não, vou pegar pra vocês verem. É um gás só, gente. Vou tirar pra lá pra não separar pra vocês verem, ó. Todo mundo gosta desse pé de galinha aqui, tá? Olha só. É um gás só. Ó, ó. Vem aqui. Uma rama só. Uma rama só. Uma vareta só, hein. Ó. A gente tá doido aqui. Lembrando, mais uma vez, pra você, isso aqui não é pra dar café. É, pé de café é pra dar café, né, meu amor? Mas quero dizer assim, é pra tirar broto. Agora, você imagina, você produzindo esse café aqui. Plantar pra produção, né, meu bem? Pra produção. Você tá doido. É café puro, vai virar café puro. É um pé de café que você pode trabalhar com três metros de bico, tá, gente? Um metro e vinte, ou um metro de pé a pé, com dois, três galhos. Tá no seu critério. Ele aceita porque ele é um troco grosso. Então, todos os pé de café que dão pra grosso... A rosetinha dele é tão fechadinha, né, meu amor? É coladinho no outro mesmo. E os caras são graúdos, bons no secador. Apesar que esse ano, tá todo mundo reclamando do secador, tá? A gente não tá rendendo. Mordou uma formiga ali, glória a Deus. Mas ainda bem. Olha aqui, gente. Não é sacanagem. É café puro. Não tem como, né, Helena? Difícil de apanhar a primeira colheta, gente. Mas tem café, viu? Cada um pé. Eu calculo de 15 litros pra lá, né, meu amor? É 15 litros pra lá. É sagrado. Primeira colheta, hein, gente? Isso aqui pra baixo ele tira tudo, ó. Olha como é que faz, ó. Fica, Helena. É. Só que isso aqui já é outro clone. Já é outra validade, ó. Como que ele desrama aqui pra poder tirar os brutos, gente? Pra tirar brutos. Se você não for pra tirar brutos, você não faz isso, não. Faz isso, não. Tira só as varelas que deu, você é vento. Essa aqui tem que tirar, porque deu, né, Helena? Tá vendo? É. Entendeu? Mas e outra coisa, gente. Não adianta plantar esse café num adensamento. Não. Esquece. Não é proje... Esse café, ele é robusta. Ele é ignorante. É resistente. Ele é pra plantar com 3 metros de beco. 1 metro ou 1,20 de pé a pé. Não adianta. Não venta a moda. Se possível, 3 metros e meio de beco. Se possível. Gente, vou mostrar café. Vai falando aí, meu amor. Porque se você não fizer isso, você vai... Aqui tem o quê? 1 metro de pé a pé com 1 galho. Olha, mas fechou. Já tá fechadinho. Ninguém nem travessa. Nem travessa. Então, você tem que acrescentar mais ele e fazer a podação, a capação nele, botar 2, 3 brutos pra trabalhar com 2, 3 galhos e abrir. Imagina com 2 galhos. Cada galho dona 15 litros. É só 30 litros. Isso aqui já é uma replanta, tá vendo? Uma replanta. E você vê que ele é diferenciado. Ele é. Ele é um clone, assim... Como é que a gente se diz? Avantajado, né? Ele é. É igual que as pessoas vantajadas, né? Se acha... Ele também, ele é abusado. Esse aqui, o 148 é abusado. A gente fez um vídeo dele, mostrando ele verdinho, pra entrar perto do Z13, do B12, né? É. Do B10. Aqui ele sozinho. Ele sozinho. Não, tem uns outros clones que já foram apanhados. Né? Mas ele... Aqui, inclusive, a gente veio aqui, mas o Wagner também. O Wagner também entrou aqui, mas entrou lá, ó. Não tem como escolher. Aqui, outro gato. Outra vareta, gente, ó. Olha o tanto de coisa que tem. Eu vou contar pra vocês. O pé de galinha. Eu vou contar pra vocês, pra vocês verem quantos pés de galinha tem numa vareta, ó. É uma vareta, tá aqui, ó. Ó. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez varetas, nenhuma. Dez pés de galinha, nenhuma rama. Poderia... Eu não vou tirar, porque não tem autorização, né, velho? Não, mas... Se não que dava... Se tivesse... Se tivesse panhando esse café, eu ia arrancar essa vareta pra mostrar pra vocês o pé de galinha comigo. É um pé de galinha comigo. Não, mas dá pra mostrar sim, meu amor. Ó, gente, ó. Dá, dá? Dá. E pega daqui pra lá, ó. Olha só, gente. Isso é tudo uma rama só, gente. Isso aqui dá muito... Uma rama só dá mais dois litros de café. Dá mais dois litros de café. Vai falar que não dá? Famoso pé de galinha bom. Não, eu vou colocar tirar uma foto nele assim, botar no carro. E eu gosto de pézinho de galinha. Ó, outro pé de galinha nele, ó. Vou ver esse aqui. Esse aqui vai ter mais fraco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Esse aqui deu. Mas olha, depois ele não dá pé de galinha, segundo as informações. Mas olha... É só a primeira catação, né, meu bem? Olha que luxo. Esse pé de café dá 20 litros. Dá. Dá 20 litros esse pé de café. Pensou o camarada com o segundo pé de café desse aqui? É. Você tá doido? Aí ele fica só o dia inteiro assim, ó. É café puro! É café puro! É café puro! Aqui dá pra ficar doido mesmo, olha. Doidão. Olha. Gente, ele tem essa maturação nele mesmo, mas é um café assim. Que se produz muito. Destaca. E olha o que mais é pé de galinha. É pé de galinha puro! Viu só? Bom mesmo, meu bem. É, gente. Tá aqui um clone bom, resistente à seca também, né? E a ferrugem, negócio e tal. Só que já tá madurando e cai foi mesmo, ó. Ó, ó, ó. Aqui é a natureza do clone. Olha aqui, olha aqui outro aqui. Nossa, você imagina que eu esqueci de ir, né, meu bem? Nossa! Viu só? Na hora de colher, meu bem, madurinho, desmanchando. Você tá doido, hein? Viu aqui? Tomara que ele seja um café macio. É macio. Eu vi o cara apanhando aqui. Eu perguntei a ele. Não tem que ver se o cara não deixou gravar? Aham. Ele veio cá. O Juizzei na lona, que aqui é praia na lona, né? Aham. Ele é macio. Macio. Eu falei aí, senhor, tem que estar em um restaurante fazendo comida ali, que tá um cheiro bom, hein? Cê tá doido. Pensa, ó. É café puro, menino. Bom demais. Não tem... O meu pai do céu. E a gente passou aqui, não sabia o clone, né? Entendia? É, nós não sabíamos o nome do clone. É, gente. Vai demorar uns três anos pra mim conseguir gravar pelo menos a metade dos clones que tem aqui na mente. É muito difícil. É muito difícil. Cê tá doido. Olha. Vinha. Jesus misericórdia. Gente, não tem como pedir melhor, né? Não. Não, aí. E quanto vai ser antes? É melhor parar por quê? Finalizar o vídeo e ir pro próximo. Porque vai ter tanto material pra mostrar, gente. Olha só. Olha. Isso aqui, gente. Vou fazer um papaganda no meu material também, bem? Vou aproveitar. Tá vendo isso aqui, gente? Vamos lá. É uns bizorrinhos que comem. Que faz isso aqui, ó. Mas a gente tem um produto, né, bem? Aham. Um ml pro pranto. Um ml pro pranto. Exadio, né, bem? Isso aí. Acabou esse problema aqui, ó. E o aqua vermelho também. Ele acabou. A gente tem, tá, gente? E é baratinho, hein? 300 reais o galão de 5 litros. Pra tudo quanto é inseto, né, meu bem? 50 tipos de inseto. E é orgânico, né? É. Olha que luxo. Gente, a gente vai parar por aqui, né, bem? Não, não. Não quer mais? Não. Você que sabe. É? Porque tem muito material pra gente mostrar, velho. Tem muito. Esse vídeo vai ficar por aqui hoje. Olha que pede galinha arrumada. Ah, ó. Nós esperamos que vocês adorarem. Eu, particularmente, adorei fazer essa matéria. Conhecer clones novos. Nossa, eu tô aqui hoje já... Olha, gente, só pra vocês ter uma ideia. Vocês vão ver no próximo vídeo. A gente fazendo... Só pra vocês terem uma noção. No próximo vídeo que vocês vão ver, digamos assim, né, bem? Vocês vão se assustar. Porque a gente vai ter que tirar... Gravemos no papelzinho o nome e botemos dentro dos pés de café. Pra que a gente saiba. Porque eles não podem botar isso aqui, senão os outros roubam a brota aqui. Né, bem? Então a gente vai ter que fazer assim pra conseguir gravar pra vocês os clones. Você que quer plantar café no adensamento e empanhar na colideira? Haha! Branqueada tem a solução pra vocês. Calma lá. Não perca o próximo vídeo. Gente, muito obrigado a cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, dá aquele like pra fortalecer o canal. Faça comentário, faça pergunta. Entendeu? Indica o nosso canal. Você que tá na televisão, vai no celular. Faz login. Nos ajuda a crescer. Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. Lembrando sempre, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Fui! Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus.